Por muito tempo eu guardei meus sonhos Por muito tempo eu vivi teus sonhos Meus sonhos adormeceram por um momento Em uma gaveta, no tempo, até mesmo num relento Já se passaram trinta e poucos anos E agora prestes aos cinquenta anos Sonhos de um menino que cresceu Abençoado pelas mãos de Deus Sonhos não envelhecem Sonhos não morrer Sonhos ninguém esquece Sonhos não envelhecem O corpo padece, a alma entristeceu Motivo de um sonho que não viveu Sonhos ninguém esquece Sonhos não envelhecem O corpo padece, a alma entristeceu Motivo de um sonho que não viveu